E aí galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, hoje eu quero fazer um gameplay, mas antes de fazer o gameplay, eu gostaria de atender um pedido do nosso colega do FastOS, nosso amigo, ele pediu um benchmark aqui do jogo, com algumas configurações, para comparar com a NVIDIA dele. É lógico que o benchmark aqui não é bom igual o da NVIDIA, pelo menos no Linux não, mas ele pediu só para comparativo, então eu vou atender o pedido dele, eu vou filmar a tela com o meu celular, mostrando aí a configuração, depois eu venho com o gameplay filmando a tela com o Simple Screen Recorder mesmo, para que o gameplay saia legal. Então, vamos lá. Bom, voltei aqui, estou filmando a tela, né, com o aparelho, e agora vamos aqui às configurações do jogo. Opções avançadas, aliás, vamos mostrar a primeira configuração do vídeo, vejam aí que está em 1920x1080, a minha placa é a Radeon R9 380, o FPS está sem limite, o V5 está desativado, igual ele pediu, nas opções avançadas, está tudo no alto, o Atalize eu desliguei, deixei tudo no alto, a profundidade de campo está marcada, a terceira ação está desativada, ele não pediu para me desmarcar a profundidade de campo, então, eu não desativei, embora isso exige bastante processamento gráfico, mas beleza. Ah, está tudo já, tudo aí no alto, igual ele pediu, e vamos aqui ao benchmark. E aí 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 Bom, como vocês podem ver aí, o benchmark é bem ridículo, né? Bem ridículo, desempenho péssimo mesmo, mas o estranho é que no jogo, o jogo não trava, o jogo tem um desempenho bom do mesmo jeito, mesmo eu gravando a tela com um simple screen recorder, que é o que eu vou fazer, Porque, o jogo não trava, o jogo não trava, sei lá, é estranho, né? Esse jogo, lembrando, ele foi desenvolvido para placas em NVIDIA, né? Então, talvez se explique, porque que ele não dá um benchmark bom. Então, beleza, vamos aqui ao gameplay. E aí, galerinha, beleza? Vamos agora ao nosso gameplay. E As configurações aqui, o jogo, eu estou gravando a tela, então eu coloquei algumas no médio e algumas no alto, certo? E aí, ó As configurações de vídeo estão nessas configurações, eu vou fazer o gameplay nessas configurações, que eu estou filmando a tela, beleza? Mas vocês vão ver que o jogo roda aí legal, sem travamento, sem nenhum erro, beleza? Vamos lá. Eu vou começar no modo história, para que vocês possam ver o desempenho desde o início, beleza? E acompanhar o gameplay, que é muito legal esse jogo. Na terra de Mordor, Onde as sombras se deitam. Onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por dois mil e quinhentos anos, os guardiões de Gondor não tiveram vigília, protegendo contra uma missa senhora, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor venecia, o poder e a amanecia de sal cresceram no escuro. Ele então retornou ao Mordor. pode interpor seu caminho. Jorimit! 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 O que é isso? O que é isso? O que é o seu pai? Forte agora? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Calma, filho. Ainda não vai ao soldado. Fique alerta. Fique alerta. Fique alerta. Eu tenho que ter o corpo da minha lâmina. Jirrael, lembre-se do treinamento. Jirrael, lembre-se do treinamento. Jirrael, lembre-se, filho, tem que conquiar com muita força. Esses orques são muito mais fortes do que os que já vimos. Não são orques, são poucos. São muito maiores, e há muitos deles. Vamos, Jirrael. Vai achar sua mão e cuide dela. Eu estou morto. Você foi banido da morte. Jirrael, lembre-se do treinamento. Jirrael, lembre-se do treinamento. Jirrael, lembre-se do treinamento. Feliz aniversário, meu amor. Talion. Nossa, que lindo. Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Gondor. Você falou com meu pai? Sim, eu falei. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Jirrael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Eu estou cansada de me esconder aqui, Itália. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. Devemos ter batido quando tivemos a chance. Fique aqui. Eu vou abrir caminho. Eles são muitos. Furtividade é meu único novo. A gente devia estar na bacana. A gente está na borda. Aqui está tudo vendendo. Cade de banho. Sim. Ah, que louco. Polícia. Acabou a festa. Osdank. Abaixe sua espada, guardião. Vário! Não! 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 Veja! Veja aqui. lhe sıra, para aqui. Não sei. Não sei. Pertura para mim. SE 충 Meta g company, que é o que a trávida peanut dela chưa? Não! Logo estaremos juntos, meu amor. Logo! Pra sempre! Onde para mim, Senhor dos Elfos? Que lugar é esse? Veja por si próprio. Agora acredita em mim, Guardião? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição usou o meu coração diário. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso, o Mão Negra de Sauron. A 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 Mão Negra. Premo Negra. Fantastra. Capaz mobile. É, lembrando que eu estou usando aqui um controle de Xbox, tá, com o Receiver. Nessa versão do Umbuto não é necessário nenhuma configuração, é, tudo o player funciona. As versões anteriores esse botão ficava piscando, ele reconhecia, mas esse botão ficava piscando. Então tinha que ser feito algumas configurações, instalar alguns pacotes para que ele parasse de piscar. Nessa versão eu não tive esse problema. Amor, vamos pro pau agora. Então nós esquecemos um de tu em Narcoste, é, erro moleza de corrigir. Moleza é difícil, vai se arrepender cara. Você vai sofrer por tudo o que fez! Hães? . . Se inscreva no canal. Obrigado. Eu vejo você! O que você sabe sobre a maneira que você sabe? É um demônio... feito tirado. O que mais? Eu tirei um escravo. Jura que lutou contra ele? Eu... eu vendi ele... por um barril de Glock... pro Feitor Kimo. Qual é? Se descobriva identidade de mim, agora será mais fácil passar. Não dá pra confiar em um Orc. A confiança não vem ao caso. Os pensamentos dele não mentem. Nos gameplays que se seguirão, eu vou manter o foco nas amarelinhas, que são os ícones dourados que avançam na aventura, que são os principais. Vou manter o foco neles, mas a gente vai fazer todas as missões que o jogo oferece. Beleza galera? Eu vou parando por aqui. Eu vou voltar mais com o gameplays dessa série que eu achei muito legal. Vocês vão ver aí, vocês podem ver que o jogo está perfeito, não está travando nada. A nossa R9 380 aqui. Beleza galera? Não entendo o motivo de estar aqui. Não consigo me lembrar. Vamos achar o Feitor. A mente dele pode trazer respostas. Beleza galerinha? Até o próximo episódio da nossa série aqui do Shadow of Mordor. Beleza? Até mais. Até mais.